A onda de roubo a mão armada tem apavorado a população aqui na capital. E aqui na capital, bandidos renderam um policial quando esse policial chegava em casa com a esposa e roubaram o carro dele. Os colegas de padre promocionados e na fuga houve troca de tiros. O resultado você acompanha agora na reportagem de José Porto. A gente estava chegando em sua casa no bairro Quilombo, tinha ido ao supermercado com uma esposa. É um policial aposentado. Quando ele estava já abrindo o portão para entrar na residência, acabou sendo abordado por um homem que estava armado com um revólver. E um veículo próximo teria mais pelo menos um ou dois comparsas. Ele simplesmente preferiu preservar a vida e a integridade dele e da esposa. Entregou a chave do carro para o bandido e, claro, rapidamente acionou a polícia militar. E a polícia fez um acompanhamento e acabaram aí se deparando com o veículo roubado e também a ação dos bandidos. Houve troca de tiros. Os policiais efetuaram vários disparos na tentativa de cessar aí a fuga dos criminosos. Mas o que acontece? As munições da PM, inclusive, essas marcas do veículo são de munições da polícia. Então furaram a lata do carro, a lataria, né? E o bandido acabou atirando e atingiu a viatura da polícia. Mas, informações de alguns policiais, é que a munição usada pela equipe da polícia seria do tipo ponta oca. Que ela não tem aí a função de perfurar, né? Seria mais para cessar a ação. Ninguém ficou ferido e o bandido foi preso. Esse homem aí, identificado pela polícia como Tyron Johnson Alves, de 23 anos de idade. Ele já teria, inclusive, várias passagens pela polícia, inclusive pelos crimes de roubo e de furto. Com as imagens do João Páscoa e o apoio técnico do Tiago José Porto para o Cadeia Neles.